Olho para a chuva que não quer cessar Nela eu vejo meu amor Essa chuva ingrata que não vai parar Pra aliviar minha dor Eu sei que meu amor pra muito longe foi Numa chuva que caiu Oh gente por favor pra ela vá contar Que o meu coração se partiu Chuva trago meu benzinho Pois preciso de carinho Diga ela pra não me deixar triste assim O ritmo dos pingos ao cair no chão Só me deixa relembrar Tomara que eu não fique a esperar em vão Por ela que me faz chorar Chuva trago meu benzinho Pois preciso de carinho Diga ela pra não me deixar triste assim O ritmo dos pingos ao cair no chão Só me deixa relembrar Tomara que eu não fique a esperar em vão Por ela que me faz chorar Olho para a chuva que não quer cessar Nela eu vejo meu amor Essa chuva ingrata que não vai parar Pra aliviar minha dor Eu sei que meu amor pra muito longe foi Numa chuva que caiu Oh gente por favor pra ela vá contar Que o meu coração se partiu Chuva trago meu benzinho Pois preciso de carinho Diga ela pra não me deixar triste assim O ritmo dos pingos ao cair no chão Só me deixa relembrar Tomara que eu não fique a esperar em vão Por ela que me faz chorar Por ela que me faz chorar Chuva trago meu benzinho Pois preciso de carinho Diga ela pra não me deixar triste assim O ritmo dos pingos ao cair no chão Só me deixa relembrar Tomara que eu não fique a esperar em vão Por ela que me faz chorar Oh chuva trago meu amor Chuva, chuva, chuva trago meu amor Uh 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 Obrigado.